Olá e bem-vindos de volta. Nesta aula, nós vamos ver 10 maneiras de dizer que alguém está bem vestido em inglês. 1. Você está muito bem vestida. São expressões idiomáticas e realmente às vezes não tem tradução. 2. Você está vestido para matar. 3. Você está todo vestido, todo bem vestido. Dressed up seria bem vestido. 4. Você está todo embunicado, ou seja, bem vestido, como uma boneca ou um boneco. 5. You look like a million dollars. Você está parecendo com um milhão de dólares. 6. You look like a million bucks, que é a mesma coisa. Bucks é só uma forma diferente de falar em dinheiro, em inglês. 7. You look like a million, que é a mesma coisa um pouco reduzida. 8. You look amazing. Você está demais, tá? Maravilhosa ou maravilhoso. 9. You look very beautiful. Você está muito bonita. 10. You look very handsome. Você está muito bonito. Então lembre-se que beautiful para mulheres e handsome para homens. 10. Quer aprender mais? Veja a aula de 10 maneiras de dizer. Fica na sua, em inglês. 10. Thanks for watching. Não esqueçam de inscrever-se no canal, deixar seus comentários e principalmente compartilhar. And as usual, my friends, I'll see you next class.